Pessoal, hoje o vídeo tá maravilhoso, olha essa pizza com borda recheada, ei, olha, muito boa! Sextou hein pessoal, show de bola! Fiquem na receita hein, roda a vinheta! Fala pessoal que acompanha o canal Receita em Casa, sejam todos bem-vindos a esse canal! Meu nome é João Pedro e hoje eu vou fazer uma coisa que todo mundo gosta, mas antes de eu dizer o que que é essa coisa que todo mundo gosta, ó eu fazendo todo suspense eu sempre mostro o que eu faço no começo né, tá louco? Tá, mas antes de eu falar o que que todo mundo gosta, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receberem todas as notificações, compartilha com os amigos, deixa o like, comenta aqui embaixo que tá rolando aquela nossa aposta hein, e eu tô com medo, tchê, acho que eu vou perder porque tá feia a coisa, num dia pro outro, eu falei na tal da aposta no Instagram, surgiu 100 inscritos no canal e eu, pá, eu me assustei né, de que que eu fui inventar, mas não dá nada! Se eu prometi eu vou cumprir, isso daí você pode ter certeza! Tá, agora a gente vai fazer uma pizza, mas a gente vai facilitar a pizza, porque hoje em dia a gente fala em fazer uma pizza né, e todo mundo já fala em fazer massa, é, já dá uma murchada né, então facilitar, ela tem que ser prática essa nossa pizza, eu vou fazer uma receita de uma pizza só, fica mais fácil pra vocês também né, se vocês quiserem fazer quatro, eu só vou fazer quatro vezes a receita, então eu vou fazer uma pizza só, porque se é o casal, faz uma só, bem simples, agora vamos ver os nossos ingredientes. Eu tenho meia xícara d'água, ou 100 ml, eu tenho uma xícara de farinha de trigo, ou 250 gramas, eu tenho meia colher de chá de sal, uma colher de chá de açúcar, eu tenho 10 gramas de fermento gelado, fresco, ou pode ser meia colher de chá do fermento seco, e eu tenho uma colher de sopa de óleo de soja. Agora vamos virar nossos ingredientes na bacia. Vou virar a primeira farinha, vamos fazer um buraquinho aqui pra largar os outros ingredientes, vou virar o sal, o açúcar, o azeite, o fermento, a água eu não vou virar toda pessoal, porque pode ser que fique mole assim né, então a gente vai testando. Bom pessoal, a nossa massa está quase pronta, eu vou dar mais uma sovadinha aqui nela, e depois a gente vai alisar a massa em ponto de véu. Bom pessoal, alguém deve ter perguntado, mas o que é esse ponto de véu que o João falou né, agora eu vou mostrar pra vocês. Lembra que antigamente que as nossas mães sovavam, sovavam o pão, quanto mais bate, melhor fica né. Então a gente vai aqui, agora ela está meia grudenta, daqui a pouco ela para de grudar, conforme mais sova, menos ela gruda né. Pode fazer mais dura se quiser, mas não recomendo muito, porque pizza tem que ser mais mole mesmo. e eu trouxe aqui pra uma bancada de mármore, que é melhor né, mas podia ser na minha mesa de madeira ali mesmo, porque ela não gruda, qualquer lugar dá pra ser, dá pra ser até em cima de uma tábua de vidro, dentro da bacia de vidro, qualquer lugar, é bem prático. E é só uma massinha aqui ó pessoal, a gente vai aqui, e vamos sovando essa massa, até ela alisar. Eu botei um pouquinho de azeite, na nossa bancada aqui, pra sovar a massa, e a gente vai fazendo assim, uma bolinha dela sempre, pra ela alisar ó, dobra de um lado, dobra do outro, e sova até ela alisar. Ó pessoal, já soveu bastante a massa, a gente vai botar um pinguinho de azeite aqui, vai passar ela aqui no azeite ó, e vamos deixá-la aqui, deixar ela mais bonitinha aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar o ponto de véu pra vocês. Ó, o ponto de véu é esse daqui ó, ela tem que espichar, e não arrebentar ó, e é sinal que tem ponto de véu. Esse daqui ó, o ideal é que ela fique, e a massa fique assim né, pode ela ficar bem lisa, ela lisa até mais se quiser, mas não precisa, não precisa estar se desgastando. Vamos pegar aquela nossa bacia, que a gente amassou, pra não ressecar a massa, vamos fazer isso daqui ó, daqui uma hora, mais ou menos, eu venho espichar ela, que é melhor assim, a massa deixar descansar, que é mais fácil, com qualquer garrafinha, até com um copo, vocês vão espichar ela. Bom pessoal, já cresceu nossa massinha ó, cresceu bem rápido, cresceu até mais rápido, que eu esperava, agora eu vou pegar ela aqui ó, eu passei azeite, que daí não gruda, vocês podem ver, eu vou largar uma farinha aqui, só polvilha a farinha, e por isso que eu recomendo, vocês deixar a massa crescer um pouco, agora vocês vão ver aqui, eu vou espichar ela fácil fácil, e se ela não tiver crescido, ela fica uma borracha, ruim de espichar, se eu tivesse me atracado, daquele jeito, lá não ia dar certo, e agora é só espichar ela, virar do outro lado, é muito simples, fazer pizza em casa, muito simples mesmo, depois dessa receita, aí vocês vão perder o medo, de fazer pizza em casa, tenho certeza, aí eu vou fazer com borda rechada, ainda pessoal, se você prepare, vai ficar top, se vocês forem fazer, com borda rechada, é bom espichar, sempre um pouquinho maior, que a forma, até para fazer a borda, né filha, a Pietra quer conversar também, quer, quer dar opinião dela, a minha forma é de 30 centímetros, aí eu quero uma forma assim, de um tamanho bom assim, que cabe em todos os fornos, já está quase pronta nessa massinha, daí vocês veem, eu fiz, eu vou gastar toda essa massa, mas se vocês acharem que, ah, eu quero a massa mais fina, daí vocês afinem, aqui está a forma, vou puxar aqui para dentro, vou acomodar bem, e deixar sobrando a borda, se vocês não quiserem, com borda rechada, é só encolher toda ela para dentro, ou cortar o excesso, daí vocês é que mandam, uma apertadinha aqui, para acomodar bem ela na forma, eu vou fazer a nossa borda rechada, com cheddar, o buraco vocês fazem, da grossura que vocês quiserem a borda, tem que ser mais ou menos no olho, fazer uma borda caprichada, dá para fazer com catupiry, dá para fazer com qualquer outra, depois que pegar o embalo vai, é bem simples, de fazer a borda rechada, não tem mistério, as vezes a pessoa, bota uma dificuldade, parece que é para desanimar a gente, de não fazer as coisas, então é bem fácil, agora a gente vai pegar, nossa massinha aqui, que sobra, agora a gente vai pegar, nossa massa, e vamos acomodar bem ela aqui, vamos apertar bem aqui, no cantinho, e fechar nossa borda, nosso forno, já está pré-aquecido, a 180 graus, vai ficar top, essa pizza, eu vou assar, essa massa, por aproximadamente, 10 minutos, é só o tempo, dela dar uma pré-cozida, eu vou colocar o forno, daqui 10 minutos, eu tiro ela, já assou a nossa massa, pessoal, é no máximo 10 minutos, é bom ficar bem de olho, porque as vezes, tem uns fornos, que são melhor, assim, são mais potentes, até menos, agora vamos botar um molho, mas compra um sachezinho, molho de pizza, e já resolve aqui, vamos botar bastante molho, né, que a gente, tem que ser caprichado no molho, a borda, nossa, foi caprichada, porque o queijo é caprichado, aí segura o queijo, né, botar bastante queijo, queijo não pode faltar, né amor? Ah, Pietra, que eu diga, né? E eu peguei um salaminho, bom, agora terminando de eu colocar o queijo, vamos colocar todo, né, que a gente já vai, vai filmando, já vai consultando a patroa, já, coloquemos todo o queijo aqui, e daí cortei um salamito, daí é bem prático, né, não precisa estar cozinhando nada, se quiser fazer um molho de frango, dá pra fazer, né, a gente quis fazer uma coisa bem prática, olha como vai ficar top essa nossa pizza, pra um sextou essa pizza, não tem coisa melhor, bem rechada, bem rechada mesmo, né, ah, e daí vocês vão me perguntar, tá João, mas eu fiz ali, eu vou fazer uma, eu quero aproveitar a mão de obra, e quero fazer umas quatro pizzas, congelar, pode congelar, faz quatro pizzas, se quiser congelar recheada, assim que nem tá essa daqui, congela, se vocês quiserem congelar só a massa, congela só a massa, e saca, credo, é show de bola, é prático, depois vocês podem, tirar uma calabresa, qualquer coisa ali, mete por cima ali, com queijo, e tá pronto, vou largar umas rodelinhas de cebola, pra dar uma enfeitada, né, e sabor também, né, olha, olha que top essa pizza, minutinhos eu faço em casa, aqui, olha, não tem trabalho nenhum, pode chegar do serviço, ah, hoje vamos fazer umas pizzas, olha, vocês vão fazer muito fácil, uma xícara de farinha, bom, não gasta nada, agora é só levar pro forno, show de bola, agora é só 20 minutinhos no forno, a 180 graus, que tá pronta a nossa pizza, então tá pessoal, esse é o resultado da nossa pizza, agora vamos ver se ficou boa, hein, deve ter ficado, né, tirar um pedacinho aqui, pequenininho, olha esse pedaço pessoal, olha só que show de bola, não, não tem explicação, olha que massa, massa bem fininha, a borda bem recheada, show de bola, top, 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 vamos ver se prestou agora, né pessoal, tem que ter prestado, não é possível, vamos lá, chamar num pedação já, o queixo, crepe, machigar bem né, se você me disse, não é pra me falar de boca cheia, então vou machigar bem, quem olhar os trapalhões, lembra como é que o Didi fazia, ei, bota a top essa pizza, muito prática de fazer pessoal, vocês tem que fazer em casa, muito gostosa, olha a borda, vou mostrar pra vocês a borda, olha só, miséria de recheio, hein, muito boa pessoal, muito boa mesmo, então tá, muito obrigado por vocês, ter me acompanhado mais nesse vídeo, muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço, e fiquem com Deus, tchau, 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 tchau,